Música Querida família Rede Vida, meu pai contou ter aprendido a direção do Sinal da Cruz Nos tempos do TLC, com Padre Cassimiro Em nome de Deus Pai, Cristo Filho e do Divino Espírito Santo Santificador Em nome do Pai, olhamos para o céu, levamos as mãos para o alto Do Filho, apontamos para baixo O Salvador veio do céu para a terra, as mãos para baixo Espírito Santo, tanto da esquerda para a direita, as mãos de um lado para o outro O Espírito Santo está em todos os sentidos e cantos Depois o grupo todo cantava, meu tio Neto ainda hoje lembra a canção Vou cantando, ninguém vai me calar, vislumbrando o sol de amanhã Vou partilhando a oração, que unirá o mundo todo num único cantar Creio no homem que constrói o mundo, e canta e dança seu trabalho Criador da criação que lhe foi dada ao acordar Creio na mulher, que cada dia se enfeita em simbeleza Para ser a mais bonita criação do nosso Pai Creio no automóvel, no cinema, na TV, astronautas Nas palavras dos cientistas, no mundo da evolução Creio nas estrelas e nas flores, no violão e no sorriso Que anuncia a primavera, da amizade que se dá Creio na coragem de quem dorme, sabendo que o mundo gira Entre atos, os discórdios de uma estrela nuclear Creio na esperança de quem vela, para cuidar de uma criança Que em prêmio, lhe revela a alegria de se dar Amém Mariana Monteiro, para a Rede Vida Multiplique gestos de amor Ninguém vai me calar Deslumbando o sol de amanhã Música